Não, peraí. Fala devagar. Fala devagar. Vê se fizeram o quê? Opa! Tudo bom? Seu Paulo Vieira, olha só, a sua equipe acabou de chegar. Pode começar o seu programa aí. Atenção! Gravando! Vocês estão malucos? Só fala um pouquinho mais aqui que eu não tô ouvindo nada. Tem que colocar o fone! É, peraí, peraí. Vai, rodando, ação. Cara, peraí, só um. Eu recebi uma ligação da minha equipe agora que eu não entendi nada. Só escutei freada brusca, equipamento quebrado, celular que sumiu. O que vocês fizeram? Não, tá bom. Tá tudo tranquilo. A gente teve um pequeno contratempo, entendeu? A sua equipe ficou um pouquinho nervosa, a gente teve que assumir a responsabilidade, né, Zé? E vocês já fizeram isso antes? Não, nunca fizemos, não. Mas a gente tem boa vontade já. A sua equipe tá de brincadeira, né? Não vai dar pra fazer entrevista, não. Vou avisar a Dona Ju. Tá vendo o que você fez, cara? Fala baixo, que agora tá ligado. Ah, eu falei antes também! Vamos lá, vamos lá, que ele não pode... Vem antes de entrevistar a Dona Ju! Dona Ju! Oi, Dona Ju! Oi, Paulo! Ai, que bom que a gente se achou. Ai, tava te procurando. Nossa, eu também tava procurando a senhora. Ai, olha, desculpa. Muita confusão aqui, tá? Perdão mesmo. Mas agora tá tudo certo, tudo em paz, podemos começar a nossa entrevista. Então, é... a gente não vai ter mais entrevista. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim que seus amigos são doidos? É tudo um agente que precisa do remedinho. Pelo amor de Deus! O que que foi que Bebeto e Zé fizeram com você? Eles foram ajudar e não ajudaram em nada. Olha só, vai ter gravação sim. Nós já estamos tudo pronto aqui. Tudo pronto aqui. Dá uma segurada aí, ô vovó. Tu entende muito de contar história. Deixa isso aqui pros profissionais. Tá tudo certo. Eu só queria que você me explicasse como é que liga essa câmera aqui, ó. Geralmente é no botão vermelho. Ai, tá vendo? Esse cara é gênio da televisão, rapaz. Sabe todos os mitóis. Maravilha. Ó, ó. Seu Paulo Vieira, não esquece do que você falou, hein. Quem vier a Almeida e não entrevistar a Dona Jo é como se eu não tivesse vindo a Almeida. Sei, isso. Tá bom, vamos fazer a entrevista. Vamos. Senta aí, Dona Jo. Pode começar. Tô linda? Tá sempre linda. E aí? Ó, eu escutei uma conversa aqui que eu quero conversar com a senhora pra saber se é verdade ou se é fofoca. Ai, tem que andar eu falando de mim. Dessa vez eu não falei nada, não. Filma aqui, bebê. Dessa vez eu não falei nada. Não disse. Eu podia falar, podia, mas eu tava, Dedé, meu amor, Dedé tá querido. Mas eu não falei nada. Tanto que eu não falei que tu tá pegando um novinho filho da vizinha que é gostosinho, eu não falei pra ninguém. Ainda bem que você chegou. Terezinha, você não é muito amiga da Dona Jo? Vem dar entrevista com ela. Senta aqui. Não quero sentar, tô bem em pé. Senta. Vem. Já falei que eu tô bem em pé. Vai dar entrevista em pé? Senta. Eu quero sentar em outro lugar. Vai poder? Terezinha. Fica de pé, então. Melhor. Terezinha, o que você tem pra dizer de Maria Joana? Nada. Como assim? Como não tem nada pra falar? Você fala, fala, fala. E agora você não vai abrir a boca? Não, eu não sou fofoqueira. Agora eu não sou mais fofoqueira, não. Agora eu não falo de ninguém. Eu falo da vida dos outros. Eu só falo da minha vida. Terezinha, vem comigo. Olha aqui, ó. Você é minha melhor amiga. Você é minha comadre. São anos e anos e anos de intimidade. Como é que você não tem nada pra falar de mim? Ai! Chegou, me dá um negócio aqui. Não consigo lembrar de nada do passado. Minha comadre tem um senso de humor. Nunca vi igual. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer a pergunta, então. Dona Jo, falaram que isso aqui é tudo fachada. Que a senhora só fica pegando novinho. É verdade. O quê? É... Não. Verdade, não. Você contará pra verdade, não. Eu não sei de nada. Quem que falou isso pra você? Opa, corta. Corta o áudio escorrer aqui. Vamos repetir. Peraí, peraí. Pra mim o take tá legal. Só tá dando foco aqui. Mas repete, repete aí, vai. Quem falou isso pra você? Dona Jo, é a senhora que faz as quentinhas? É claro que sou. Quem mais seria, gente? Gente, uma trabalheira que vai fazer isso, cara. Super tranquilo fazer suas quentinhas, né, mãe? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Seu café quentinha tá tudo pronto aqui, tá bom? Café quentinha do seu Osvaldo, meu concorrente? Jéssica! 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 Gente, o Alejandro falou que eram suas quentinhas. Falou, Vieira. Falou, Vieira. Eu quero te mostrar o nado que eu desenvolvi pra atravessar o Atlântico. Que é... Nado de borboleta com a perna de rato. Chega! Chega, chega, chega! Não tem mais entrevista! Paulo... Não dá! É muita gente falando ao mesmo tempo. É muita gente gritando. É muita confusão. Tudo que eu queria era entrevistar a Dona Jo e uma melhor amiga que tivesse muita intimidade. Ela não tem melhor amiga. Quer dizer, é verdade, a sua melhor amiga sou eu. Eu sou a melhor amiga da Dona Jo. Ela é como uma mãe pra mim, uma madrinha, né, Dona Jo? Ó, não quero falar, assim, nada demais, não. Mas na temporada retrasada, eu quase dei uns pega na Dona Jo. Que isso, gente? Eu me abro direto pra Dona Jo. Ela é ótima psicóloga. Ela é quase uma mãe pra mim. Parou! Parou, palhaçada! Minha comadre é maravilhosa! Minha comadre é a melhor mulher que tem no meia! Acho que a gente é mais maravilhosa que os pessoal comem aqui. É de Maria Joana, é social. É da minha comadre. Ela é muito maravilhosa, tá me entendendo? Ainda bem que você falou alguma coisa. Só esqueceu psicóloga, tá? É, eu também. Agora tá mais psicóloga. Isso. Mas tem gente até online. Tá me entendendo? Agora esse povo aqui não faz nada. Aquelazinha ali, ó. Não lava a louça, não fita o bife. Não faz nada, sabe fazer nem o café. O outro lá, quando dirige, dorme no volante. Esse daqui, ei! Não sabe nem nadar na piscina de prédio pequenininha. Agora a verdade apareceu. É isso mesmo. E vocês? O que vocês têm a dizer a favor de vocês, hein? Bom, eu posso falar. Eu acho que eu fui imaturo, porque eu deveria ter colocado pilha no equipamento. Até agora eu não gravei nada. Seu Paulo Vieira, assim, a gente fez tudo de boa vontade. É difícil admitir e assumir isso, mas a gente não tem talento pra essas paradas, não. Seu desculpa foi mal, tá bom? E eu realmente, eu estava com inveja da minha mãe, porque eu queria ser muito entrevistada por você. E eu só queria esfregar na cara do maricôno que eu conheci um famoso antes dele. Rio Paulo, essa é a minha família. Gente de bem? Sim! Mas eles não podem ver um famoso porque eles ficam loucos. Portanto, eu vou entender se você não quiser mais me entrevistar. Que nada agora que eu quero entrevistar vocês. Jura? O meu programa é um programa sobre gente real, gente brasileira, cheia de defeito. Fala aí, Jéssica, que teus truques ainda te levam a algum lugar, ó. Eu vou entrevistar todos vocês com as câmeras do Vai Que Cola. Vocês tentaram me enganar? Tentaram me enganar? Acharam que eu ia cair? Vocês acharam que eu ia cair. Mas tem 12 anos que eu assisto a esse programa. Eu sei que aqui, se gritar pega ladrão... Não fica U! Nem U!